Já está aberto desde o dia 26 de novembro as inscrições para o concurso de decoração natalina que faz parte do Nova Mutum Cidade que Brilha. Quem vai falar com a gente agora é o secretário Jimmy Ups, ele que é secretário de Indústria, Turismo e Comércio de Nova Mutum. Secretário, as inscrições já estão abertas, várias pessoas já estão procurando e são várias categorias, três na verdade este ano, certo? Isso, são três categorias, duas voltadas para PJ, para comércio e uma voltada para residencial. Já temos várias inscrições, mas queremos fortalecer o convite que quem decorar a sua residência e o seu comércio que venha até a secretaria se inscreva para participar do concurso. As inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 7, então é importante não perder esse período e deixar claro que o julgamento vai acontecer no período do dia 17 a 20 de dezembro. Então nesse período sim a decoração precisa estar pronta. O pessoal pergunta, mas na hora da inscrição eu preciso já estar decorado? Não, precisa estar decorado do dia 17 até o dia 20. Então se você vai decorar a sua casa, vem aqui e faça a inscrição que vai ser bacana. Secretário, além de deixar a cidade mais bonita no clima do Natal, a pessoa também, os ganhadores vão poder se beneficiar? Exatamente. As pessoas físicas, as residências, os três ganhadores vão ter isenção do IPTU para o exercício 2019 e as pessoas jurídicas, então as empresas, nas duas categorias que são fachado e ambiente externo e a outra categoria que é vitrines, vão ter isenção do alvarado de funcionamento também do exercício 2019. Então, como você falou, além de também contribuir com a decoração que a gente faz, de deixar a cidade mais bonita, o espírito natalino mais presente nas famílias, também tem o ganho financeiro que é através dessa premiação que a gente disponibilizou na prefeitura. Obrigada, secretário. Fica então o convite aí para você que já fez a sua decoração ou ainda não realizou, pode procurar a secretaria que é aqui mesmo na prefeitura municipal e realizar a sua inscrição. É a nova mutuncidade que brilha, já acontece há vários anos e é uma iniciativa muito bonita por parte do Poder Executivo. Com imagem de Eliseu Siqueira, Naira Lencar para o SBT Comunidade.